Os traficantes presos eram vizinhos e, segundo a polícia, movimentavam o tráfico de drogas no bairro Glória, região noroeste da capital. Eric dos Anjos da Silva, de 22 anos, o casal Vander Neves, Reder, de 33, e Katswane Caetano Martins, de 27 anos, foram detidos em casa. Nas duas residências, os militares recolheram 3 kg de maconha, balança de precisão, um revólver calibre .38, munição, celulares, dois relógios de luxo, além de muito dinheiro e este microponto de êxtase. A polícia chegou até os traficantes por meio de denúncia anônima. Algumas drogas foram encontradas com facilidade pelos militares que vasculharam os dois imóveis. Desconfiados de que havia mais, os policiais utilizaram dois cães farejadores que descobriram o restante do material. Havia maconha escondida até dentro do pé do fogão. Eles confessaram, eles falaram que a venda, o Eric falou que até diminuiu o que está saindo da venda, mas pela quantidade que nós achamos lá não tem condição. Na delegacia, a mulher alegou a inocência dela e de todos os comparsas. Nós estamos dando a oportunidade de vocês falarem a versão de vocês. Todo mundo inocente aqui, ninguém é nem o culpado aqui não. A Rotam prendeu ainda Samuel Coelho Costa, de 19 anos, que segundo os militares, também fazia parte do bando. Vão ser entregue a autoridade agora aqui na delegacia e aguardar aí a fechada, provavelmente serão autuados.